Olá, boa noite, a graça e a paz de Jesus. Hoje, o Mister M trará para nós uma história fantástica. Aliás, o áudio eu já estou trazendo para vocês, para que você possa ouvi-lo com toda a tranquilidade e entender o assunto que nós vamos tratar daqui a pouquinho, hoje às 20 horas e 15 minutos. O assunto foi o seguinte, alguém com necessidades especiais estava no Salão do Rei. De repente, um ancião alterou os ânimos e parece que ele não colaborou muito com a paz, exatamente, ele acabou investindo em cima do irmão com necessidades especiais. Então, você não pode perder hoje, o Mister M vai contar para a gente todos os detalhes deste assunto, tá legal? Deus abençoe vocês, ouça aí o áudio que o Mister M já nos enviou para que você possa entender todo o assunto. O que está acontecendo? É, você falou, liga para ele. Não, é o que eu vou dizer, eu vou mandar a mensagem da agressão do João Silva. Como é que você se sentiu quando o senhor te agrediu? Eu não me senti nada, o cara chega aí, o cara chega para o meu olho, não. Pois é, você é uma coisa do meu ancião fazer? Eu nunca vi isso. O João já te agrediu alguma vez? Não, não. Você já viu o João agredir alguém alguma vez? Nunca. E o mal é o João? É, a mim. Entendeu? Eu fiquei sentindo falta. Naquele dia lá, porque eu me senti super constrangido, naquele dia lá do Andajá que ele fez aquilo com você. Ah, sim. Como é que você se sentiu? Ah, eu fiquei sem graça, hein. Deu uma vontade de fazer. Deu uma vontade até desistir. Eu falei, então. Fiquei pregando o cara fazendo um negócio. Eu fiquei sem graça. Entendeu? É. Mas eu não pode. Pois é, tudo isso e muito mais, hoje, às 20 horas e 15 minutos, com Mr. M. Você não pode perder.